Através tem dificuldade de saída de bola do seu campo de defesa do time do São Paulo. Aí Flávio foi buscar. Ele tocou errado, cortou o Márcio Araújo. Daí a Vanks. Virou completamente o jogo pra Jorginho. Se ajeitar, ele bate, hein? Bateu forte, Gilmar! Gilmar! Gilmar foi pro canto esquerdo. Que bola bonita do Vanks, virando totalmente o jogo pro Jorginho. Ele ajeitou até pra calcular a caída da bola. Emendou uma bomba no canto esquerdo, o Gilmar pegou. Tirou o Vladimir. Bernardo de cabeça pra Márcio Araújo, Daí a Chiquinho. Tentativa pra Jorginho. Ainda pegou dentro do seu campo. Corte foi de Ronaldo. A sobra da portuguesa é de Toninho. Só tem o Vanks do lado de cá, vai ter que prender um pouco. Prendeu, deu bola na fogueira pro Jorginho. Mesmo assim, ganhou do Neto. Desviou pro capitão. Se olhar pra esquerda, tem chegando gente. Preferiu pro pé direito, bateu! Gilmar pegou, largou, foi na bola! Quase, quase que a portuguesa faz o seu segundo gol no finzinho do primeiro tempo. Bom chute de capitão. Comprou o Raí. Botou pra Zé Teodoro. Se levantar a cabeça, fizer cruzamento, é perigo. Foi o que fez. Se de mar, desviou. Olha a sobra. Chiquinho foi pra bola, o São Paulo. Da tentativa de rair, não deu. O São Paulo quase empata o jogo neste comecinho de segundo tempo. Outra vez, Zé Teodoro. Bobô tá pedindo, ele preferiu o Ronaldo. Foi pra dividida, sobra pra Bobô. Vai faltar velocidade, chegou o Edivaldo. Bateu! Se de mar, pegou. Ganhou do Neto, falta. Ronaldo mandou seguir. Olha que bobeira pro Lê. Tentou por cobertura. Gilmar tava fora do gol. Sobra da portuguesa com o Chiquinho. Bota no chão pra Toninho. Daí a capitão. Se olhar pro meio, Márcio Araújo tá livre. Veio o esperto Paulo César. Robô, tocou. Olha a bola na direita. Pro Mário Tilico. Ajeitou pro pé esquerdo. Pintou. Bateu! Se de mar, pegou. Foi rápido o São Paulo no ataque. Outra vez, muito atento e muito bem colocado o goleiro Se de Mar. Que tomou só quatro gols no Campeonato Paulista. É bom que se diga. Vladimir, Chiquinho, Neto, Bernardo, Paulo César, ele capitão. Sobra de bola do jogador do São Paulo. Boa abertura na direita. Brasé Teodoro. Vai pro fundo, bateu direto. Bobô, Bobô. Bola pra fora, bola pra fora. Torcida do São Paulo se fazendo presente. Mais um arremesso lateral para o capitão Zé Teodoro. Veja a pressa do time do São Paulo. Bateu pra Bobô. Daí pra Paulo César. Uma bomba! Que outra bela defesa do Sidmar. Justamente no local do campo, bem ali na sua pequena área. Onde o campo tá muito fofo, tem muita terra, tem muita areia. Foi mais uma vez firme pra bola o goleiro da Portuguesa. Vladimir, duas vezes de cabeça. Marciara Ujo com Toninho. Melhor pro São Paulo com Edivaldo pela esquerda. Já enfrentado pelo Chiquinho. Toninho também vem atrás. Fez o cruzamento rápido pra Bobô. Fez o desvio de cabeça pro Raí. Podia ter chutado direto o Raí. Foi dar um toque mais na bola e roubar a bola dele. Tudo isso tá valendo. Luciano fez uma falta dura ali em cima do Zé Teodoro. Cobrança de falta para o time do São Paulo. Lá vem cruzamento de Zé Teodoro ali pela direita. 21 do segundo tempo. Olha que confusão a sobra. Gol! Paulo César empata o jogo para o time do São Paulo a 21 minutos do segundo tempo. Uma bola cruzada da direita por Zé Teodoro. Uma reclamação de toque por parte do time do São Paulo. Um toque no jogador de zaga da Portuguesa. A sobra ainda acabou ficando com Paulo César. Que espertíssimo, espertíssimo botou bola pra dentro. Empatado o jogo no Carindé. Um para a Portuguesa. Um para o São Paulo. Mais uma jogada de ataque do time do São Paulo. Quando a tensão de todo o estádio fica desviada para um lado da torcida da Portuguesa. Onde uma facção da torcida resolve enfrentar uma verdadeira multidão de soldados. Coisa que começou a acontecer logo depois do gol do São Paulo. E o pior é que toda vez que acontece uma briga como essa que você está vendo aí. E claro que alguns torcedores ficam feridos. E os feridos são sempre aqueles que não tem nada que ver com a briga. Porque é na hora do corre-corre. Várias outras partes da torcida correm pra lá pensando que é a briga de torcida contra torcida. E isso aumenta mais ainda a ansiedade em cima do local. E aí vem mais polícia e mais confusão. Sempre na direção de Toninho. Paulo César. Boa bola para o São Paulo com o Raí. Puxou o contra-ataque. São quatro contra três. Olha o Sidmar saindo. No desespero. Pegou Paulo César. Se bater para o gol não tem goleiro. Bateu. Tirou. Tirou, Vladimir. Ainda São Paulo pela direita. Sete Odoro. Fez o levantamento. Para Paulo César. De virada. Para fora. Para fora. Sidmar só acompanhou. Acompanhou. Tinha o domínio do lance. Mas mais uma vez o São Paulo chegou com perigo buscando o seu segundo gol. Um para a portuguesa. Um para o São Paulo no calendário. Toninho. Para Lê. Bem no jogo a Dilson. Daí a Sete Odoro. Faz abertura até Mário Tilico. Deu para ganhar. Arrubou tudo dentro do campo. Está valendo. Olha o São Paulo chegando. Invadiu. Bateu para trás. Olha a sobra. Ainda para Zé Teodoro. Encheu o pé. A bola tocou na zaga. Bola bateu em Eduardo. Sobra para o Zé Teodoro. Levantou a cabeça. Fez cruzamento. É bom. Tirou o Márcio Araújo. Olha a sobra. Bernardo. Encheu o pé. Botou para fora. O São Paulo vai chegando muito forte em cima do time da portuguesa. Outra vez a portuguesa salvou-se por pouco do segundo gol. Perdeu o Raí. Olha o Jorginho. Se abrir na direita posição boa para o Toninho. Ajeitou para o pé direito. Bateu o Jorginho. Para fora. Para fora. Para fora. Uma jogada que ele começou. Fez o toque certo para o Toninho. O cruzamento saiu perfeito. E ele pegou mal na hora da conclusão. Que chance perdeu o time da portuguesa de desempatar o jogo. Gilmar está mandando todo mundo ir para frente. Arnaldo continua olhando para o cronômetro. Vanques. Arnaldo César Coelho coloca ponto final. Um para o time da portuguesa. Gol de Toninho a 25 do primeiro tempo. Um para o time do São Paulo. Gol de Paulo César a 21 do segundo tempo. Portuguesa 1. São Paulo 1. O clássico desta tarde do Campeonato Paulista. Bandeirantes. O canal do esporte.